E aí, ó, chamar o aniversariante do dia hoje pra cantar esse clássico absoluto do punk brasileiro. E é isso aí, ô Clemente, cola com nós aí, vamos cantar aquela. Vamos cantar aquela. Ó, não vou mudar base nenhuma lá, então mantém no Mi, é... É a mesma base. Boa, rapa, salva de palmas pro Clemente aqui, ó, mais um aniversário, cara guerreiro aqui do underground, da vida, do punk, da arte, da música, parabéns, meu irmão. Parabéns, pô. Obrigado, velho. Obrigado mesmo, mano. Obrigado pelo convite também. Pô, legal. Vou tocar pra primeira vez que a gente toca junto. Tão difícil dizer ele que a miseria e a fome se tiram na carne e devem ficar parado, calado. Não preciso entender como homens armados expulsam outros homens da terra de que eles se não se criaram que são deles por direito para lá. Não está nem nada. 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 Não preciso entender como um governo pra me permitir que os homens saiam do campo que venham para se deve criar mais miséria. Criar mais fome. Não preciso entender como um governo pra me permitir que os homens saiam do campo que venham para se devem ficar parado. Tão difícil dizer ele que a miseria e a fome se tiram na carne e devem ficar parado. Criar mais fome. Tão difícil entender como um governo pode permitir que os homens saiam do campo que venham para a cidade de criar mais séria. Criar mais fome. 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 guitar solo guitar solo